Eita, que ela tá brincando o brinquedo dela mesmo. Olha que porquerita. Menina, que bonitinho dela brincando com o catito. Olha, eita, fuziu com o catito, mamãe. Menina, que brinquedinho mais fofinho. Você é um moinho, né, menina? Hum, essa menina arrumou um brinquedo bonito mesmo, olha isso. Menina, que brinquedo bonito que você arrumou, beita. Eita, o atinho não tá gostando dessa brincadeira não. Ele tá achando essa brincadeira meio violento. Eita, eita, eita. Que porquerito. Tá não, amor, tá pegando o volume todinho. Eita. Eita, eita, meu Deus do céu. Ai, que tenta. Eita, aquela criabilidade mesmo. Ela pega macio que é pra não matar ele, porque eles sonham amigos. Já faz uns três anos que ela brinca com esse camarada aí. A gente viu um desses que eu tava correndo e eu vi, tu não viu. Era menor que esse, eu tive a tua susto. Isso que ele é bonito mesmo. Você comprou... Eita, eita, que tá correndo feira. Tá correndo feira. Menina, menina. Tu tá brincando com teu brinquedinho, poquelita. Epa, isso. Eita, tu tá pensando que existe, gente brincando. Que bonitinho. Ela tá toda, toda. Eita, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.